Turma, pela primeira vez eu vou fazer um programa de saúde pra você ter mais disposição, mais foco, mais energia através de um corpo forte. Pra você começar o seu 2022 com gás total, clica aqui na descrição e vem participar comigo do P28, beleza? Tô te esperando. Fala galera do JJ Podcast, mais um episódio hoje, como sempre, convidados especiais. Tô trazendo aqui um grande amigo, convidado também, uma pessoa especial pra caramba, a gente já trocou umas figurinhas em vários lugares, já fizemos live junto, já faz parte do meu grupo também de empresários. Tô trazendo aqui, olha só, vou ler aqui, hein, cara? Vou ler aqui que a galera preparou. O cara é o seguinte, ó, passou por diversas universidades no mundo, sendo ela Harvard, MIT, que é a melhor faculdade de tecnologia do mundo, hein, galera? É, Stanford, Oxford, Oxford e Purdue. É assim que fala? Purdue, yeah. Purdue, e cara, já foi convidado pra fazer pesquisas na NASA. Cara, eu tô aqui falando com o Matheus Tomoto, mano. É um grande prazer, meu querido, tamo junto, meu. Cara, quantos anos você tem pra fazer tudo isso aí? Eu tô fazendo 57 anos agora, né, eu sou jovem há muito tempo, brincadeira, tô com 31. 31 anos? É, não sou tão jovem, não sou tão velho, tô ali no meio termo, né? E cara, você faz tudo isso e é um nerdão, mas você é pra frente, porque você manda um piano, manda um violão. É, eu acho que são coisas de nerd, né, joga xadrez também, né? Joga xadrez. Joga o League of Legends, mas eu acho que são coisas de nerd, né? Ô Tomotinho, cara, te conheci. Vamos ver, tu lembra onde a gente se conheceu? Será que foi na Tracto? Foi, 2019. Foi no segundo ano da Tracto? Foi no segundo ano. Se foi no segundo, foi um ano depois que eu voltei pro Brasil. É isso mesmo. Né, de Harvard. Exatamente. Como é que faz pra ter um moletom daquele lá? Só dá pra comprar em Harvard, cara. A sua sorte é que eu tô indo pra lá essa semana, posso te trazer um se você quiser. Não, achei que só dá pra comprar em Harvard pra quem é aluno, mas tem uma... Não, tem a lojinha lá aberta. Tem a lojinha, né? Ô cara, você em universidades incríveis, pesquisador, leva a galera. Cara, conta um pouco. Qual é o teu negócio? Assim, mas assim, na essência. Tipo, qual é a essência dele? Do que tu faz hoje? Eu tenho duas frases, ou dois motivos que me fazem acordar todo dia de manhã e que me fizeram retornar pro Brasil, né? Porque eu conquistei muita coisa legal lá fora. E muita gente pergunta, cara, o Brasil tá em queda, todas as dificuldades que a gente tem aqui, segurança, né? Pra ser na rua, educação, política, economia e tal. Por que que tu não mora fora do Brasil? Eu amo o Brasil. E eu tenho duas grandes missões, cara. A primeira, eu quero mudar a educação do Brasil. A ponto de, quando eu tiver um filho, daqui a 5, 10, 20 anos, em algum momento, ele preferir estudar numa universidade do Brasil do que estudar em Harvard. Tamanha a qualidade que essas universidades vão ter. É um sonho muito pessoal meu. Outro motivo é oportunidades. Eu venho de baixo, né, Joel? Eu, com 13 anos de idade, eu já trabalhava carpindo quintal, ganhando 30 reais por uma tarde, capinando pra ajudar meus pais a comprar comida pra casa. A gente viveu um ano só recebendo cesta básica, porque minha família não tinha condição, meu pai doente, tinha toda uma situação ali. E pra mim foi muito difícil encontrar o meu lugar. Tanto que eu não encontrei no Brasil. Eu encontrei fora. A primeira vez que alguém me valorizou, eu falei, toma outro, quero te ajudar, quero te mentorar, quero... Foi lá fora do Brasil. Aprendi tudo e falei, legal, agora eu quero trazer esse negócio pro Brasil. Eu acho que a gente tem uma população muito foda, cara. Eu só não acho que a galera tem as melhores oportunidades de aprender, de se desenvolver, de trabalhar e etc. Então, os meus negócios giram em torno disso. Daí a gente criou um ecossistema de empresas, um grupo, pra ajudar essa galera. A mais popular de quem me acompanha na internet é a Universidade do Intercâmbio, que ajuda qualquer brasileiro a ir pra fora. Por que qualquer brasileiro? No modelo convencional, ou eu precisava ter muita grana ou precisava ter um bom contato. No meu modelo é diferente. Um jovem que vem da periferia e não sabe nem inglês, ele consegue passar em Harvard. Um jovem... Peraí, 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 que não sabe nem inglês? Que não sabe nem inglês, ele consegue passar em Harvard. Um jovem que, de repente, nasceu no interior do interior do Brasil. De repente, numa aldeia indígena, cara. Sem eletricidade. E existe. Já visitei, já fui. Passei 30 dias, inclusive, em uma pra entender como que era. Galera, tem aula nos tronquinhos de árvores. Super simples. Eu consigo fazer esse cara passar numa top universidade? Eu consigo fazer esse cara passar num programa da NASA? A gente... Eu sou engenheiro, né? Por formação. Então, a diferença da nossa metodologia na universidade é que eu não quis pegar a galera que tem muita grana. Eu quis pegar a galera que tem muita vontade. E aí, a gente criou um algoritmo com 60 caminhos. E em pelo menos um desses caminhos, a pessoa vai ter sucesso fora. A gente chamou de os 60 melhores intercâmbios do mundo. Então, você, através de dados, você consegue fazer, sei lá, uma... Você faz... Você minera os dados e prevê, direciona entre um desses 60 caminhos? Ou são 60 caminhos que o cara tem que passar? A gente já teve mais de 80 mil alunos. E a gente já conseguiu ajudar, então, mais de 80 mil pessoas, histórias e etc. Com isso, a gente tem dados suficientes para dizer, esse perfil tem mais chance de passar nesse tipo de oportunidade. Exemplo, Harvard, quando a gente fala de Harvard, quantos programas você acha que Harvard tem? De quê? De... Programas. Harvard tem faculdade, que mais? Harvard tem faculdade, ela tem lato senso, estricto senso, tanto em PHD, tem... Como é? Mestrado no... Mestrado. Mestrado é o quê? Mastery, como é que é lá? É Mastery, é. Mastery lá. Tem doutorado. Tem doutorado, tem curso livre, curso de férias. Tem... Deve ser isso aí. Você está muito bem, cara. Cara, geralmente a galera fala só três, faculdade, mestrado e doutorado. Harvard tem o pós, Harvard tem MBA, Harvard tem o cursinho preparatório, sabe quando você termina o terceiro ano do ensino médio e vai fazer um cursinho para entrar na faculdade? Harvard tem um cursinho preparatório de como passar em Harvard. Harvard tem um curso para quem tem 14 anos, está finalizando o ensino fundamental, não sabe que profissão quer seguir, para ter aulas com os professores de Harvard, para entender qual que é a profissão mais adequada para ela. Tipo, teste vocacional. Só que durante um mês com os próprios professores de Harvard. Harvard, quando você tem 16, 17, você pode fazer um curso já voltado para a sua futura profissão. Tenho 16 e quero empreender, mas não tenho certeza se é o que eu quero mesmo. Você pode ter um mês de aula de empreendedorismo com os professores de empreendedorismo, de medicina, de engenharia. Quando você está mais velho, sou um diretor de uma empresa, tenho um curso só para diretores, tenho um departamento só para gestores. Quando você está no Brasil e você quer fazer uma iniciação científica no Brasil, mega desvalorizado, né? Você vem da academia, quanto que ganha numa iniciação científica no Brasil? Você pode fazer a sua iniciação científica em Harvard e ganhar 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dólares por mês. E quando você quer fazer sua pesquisa, você pode até trabalhar dentro da própria academia de Harvard, quer ter uma bolsa para você trabalhar no refeitório de Harvard para ajudar você a pagar o custo da faculdade. Você pode trabalhar na biblioteca, você pode ser assistente de um professor. Então, a gente percebe que são infinitas possibilidades. Só em Harvard tem mais de 15 tipos de intercâmbio, a galera não conhece. Alguns deles, óbvio, os mais populares, têm um nível de exigência maior. Mas tem alguns que a galera não conhece no Brasil. E daí a gente vai competir com o indiano, com o chinês e com alguns americanos. Só que com nenhum brasileiro, a nossa chance de passar é ainda maior. E aí que a galera consegue se destacar mais, principalmente quem vem lá de baixo, né? Por que você fala que a chance de passar é maior se tem menos? Tem menos pessoas aplicando, competitividade menor. Mas assim, menos pessoas aplicando no Brasil, né? Ou esses programas... E no mundo inteiro também. Ah, então esse programa não é tão, sei lá, famoso... Ele não é famoso. No mundo todo. No mundo todo. Saquei, 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 peguei, peguei, peguei. Porque a gente, quando a gente pensa numa top universidade, a gente pensa nisso. NASA. Todo mundo pensa, quero trabalhar na NASA. Primeira coisa que vem na nossa mente, foguete. Né? Tem outra? Claro que tem. Tem. Você nunca ouviu falar de que tal pesquisador, inclusive brasileiro, descobriu uma foto de um novo satélite, de um... Não satélite, de um novo meteoro, de um novo planeta, de alguma coisa assim? Uhum. Pois é, cara. Tem toda a parte da exploração espacial que não é engenharia e tecnologia. Sim. Tem toda a parte de análise de dados do que eles trouxeram de fora pro nosso planeta que alguém tem que estudar esses minérios. Tem toda a parte... Sacou? Então tem toda uma outra lateralidade de coisas que a galera não fala. NASA todo ano abre uma competição pra jovens talentos. Qualquer jovem de todas as idades podem participar. Teve uma aluna minha que ganhou o primeiro lugar do mundo. Veio de uma zona extremamente carente, rural, interior do Brasil. Ela tinha que andar cinco horas de carro pra chegar na cidade, cara. Ela vivia comendo o que ela plantava no quintal com a família dela. Sim. E ela passou num programa da NASA. É sobre isso, sacou? Então a gente começou a popularizar e democratizar esse acesso às oportunidades internacionais nessa empresa. Daí a gente foi criando todo um hub, né? Pô, tem dificuldade de inglês? A gente criou uma escola de inglês. Escola de inglês no Brasil demora dez anos pro cara pegar a fluência, né, mano? Como que a gente faz pro cara aprender em seis meses uma fluência básica pra ele se virar pra ir pra uma entrevista de emprego e mandar bem? Ensino médio, universidade, muita teoria, pouca prática. Como que a gente cria um ensino que daqui a dez anos vai suprir todas essas necessidades que a gente precisa pra vida real e que o ensino convencional não traz? Certo. Desde empreendedorismo, vida, você participou disso. Uma das nossas lives foi pra esse projeto, cara. E daí a gente começou a expandir tecnologia. Aprende bastante inteligência artificial, drones, etc. Fora, vamos trazer um pouquinho disso pro Brasil. Peguei um know-how bacana de empreendedorismo, vamos montar um polo de estruturação empresarial pra empresas brasileiras. E a gente começou a fazer algumas coisas muito doidas, assim. Ô cara, mas porra, a tua história você tava falando lá que pequenininho, você tava ajudando teus pais vendendo, vendendo? O que é detergente? Foi isso que você falou? Com 14 anos eu vendia detergente e candida na rua, cara. E aí você virou um cara que foi pros Estados Unidos, que estudou, que se formou, que tem influência, que tem, porra, é... Resultado. Track record. Como é que foi esse processo aí? O que aconteceu no meio do caminho? Do cara que vendia detergente pro cara que foi pra Harvard? Cara, muita coisa. Eu... Tem algumas histórias legais desse meio de caminho. Eu acho que eu sempre fui um jovem muito excêntrico, cara. Muito autêntico, muito eu. E acho que a gente convive junto, não sei se... Acho que tu deve perceber, eu sou muito eu. E... Às vezes me dava umas coisas muito doidas, assim, né? 14 anos, voltando pra casa, eu e minha mãe da escola, uma vizinha minha tava jogando alguns livros no lixo. Muitos livros, uns 200 livros. Eu falei, mãe, quero montar uma biblioteca. Posso levar esses livros pra casa? Minha mãe, ela sempre me apoiou muito. Pode, filho. Mas você vai levar sozinho. Fiz lá umas 50 viagens com a minha mochilinha. Se eu sou magrinho hoje, imagina, com 14 anos. Então, eu levei, cataloguei todos os livros, coloquei no meu quarto, que era um quartinho pequeno, que eu dividia com outros dois irmãos. Coloquei no cantinho. 16 anos, queria entrar na faculdade. Só que a minha escola era muito simples. Eu vim de uma escola pública, de uma região carente, que eu nunca tive uma aula de geografia. Eu nunca tive um professor de história. Onde que você viveu, Tomoto? Em Sorocaba. Em Sorocaba. Só que numa região bem simples, que eu não tinha os professores na época. E eu não sabia que, né? Putz, meu primeiro celular foi com 23 anos. Então, não tinha nem essa pegada de internet, né? Vou usar esses livros que eu encontrei na rua pra estudar aquilo que a escola não me oferecia. Estudei por um ano, passei em alguns vestibulares públicas e privadas no Brasil. Comecei engenharia no Brasil. Não curti muito modelo, muito teórico, distante do mercado. Algo pessoal, minha percepção. Não conseguia estagiar, não conseguia entrar. Queria trabalhar, precisava de grana. Minha família é muito simples. Vou pra fora. Foram esses mesmos livros que eu encontrei na rua que eu utilizei pra estudar inglês. Tinha uma enciclopédia Barça. E dessa enciclopédia tinha dois livros de inglês. Que eram meio que dicionários. Eu comecei a decorar todas as palavras, cara. Eu comecei a ver. E aí depois eu vi que tinha um livro do Pequeno Príncipe em inglês. Fui ler. Depois eu comprei uma bíblia em inglês. Porque daí eu falei, qual que é o livro mais difícil, né? Putz, peguei a bíblia. E aí consegui passar numa bolsa de 100% fora. Acho que muita gente, quando você faz esse tipo de pergunta, espera um segredo, né? Uma mágica. Eu acho que eu só utilizei aquilo que eu tinha. Com o maior esforço que eu podia e maior intensidade que eu podia, cara. Que não era muito, mas serviu. Cara, que legal, velho. Nossa. O que você enxergava naquela época? O que você tinha, assim, de certeza e de incerteza? Porque, porra, eu tô ouvindo tua história. Vejo um cara que saiu de baixo. Pegou o livro na rua. E a mãe falou, vai, pega. Só essa eu já gostei dela. Minha mãe é foda. É, foda. Promete que tu vai ser sincero? Eu tô sendo sincero em tudo aqui. Mas depois... Tá, promete. 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 Tá bom. Manda ver. Tá bom. Quanto desse resultado você atribui a uma questão genética? Não dá pra negar que você é inteligente, mano. Eu diria de 0 a 100%, 1%. Pensa melhor. Eu tenho certeza. 1% é a tua capacidade cognitiva, genética, QI. Existem 10 tipos de inteligência e uma dessas é genética. 1% só, meu, é genético, cara. Certeza absoluta. Eu te explico. Tá bom. Calma. Tá começando a ficar bom o negócio aqui. Eu tô acreditando em você. 1%. Animal a tua resposta. Os outros 99. Você divide de que maneira? Então não vale falar pra mim que é esforço 99, velho. Mas eu ia falar que era esforço e eu te provo. Tá, então deixa eu melhorar. Quantos desses... É que eu não quero enviesar. Eu quero aprender. Pensa... Eu tô na frente de um cara que passou em várias universidades fora do país e vê o do nada. E porra, eu quero entender como que você funciona. 1% de genética sobrou 99. Tem alguma coisa que é influenciar no ambiente? Tem. Quantos por cento? Um aproximado, tá? Não, aí eu acho que é 50%. Tá. 49, talvez, pra fechar a conta no final. Fechou. E o outro? E o restante? O restante é... Loucura. Um esforço insano. Mas deixa eu... 1% é inteligente. Tá, argumenta. É teu. Não, pra tu... Pra tu pegar... E aí tu me disse se eu respondi adequadamente, cara. Não, já respondeu. Porque é o seguinte. Meu avô me falava uma frase. Ou você trabalha muito, se esforça muito quando você é jovem, ou você vai se esforçar muito quando você for velho. Vai ter que se esforçar muito em algum momento. Meu pai, ele... Aconteceu várias situações. Você falou de ambiente, né? Meu pai falhou uma empresa que deixou a gente endividado desde os meus 8 anos de idade até os meus 24 anos de idade. Então era uma dívida muito grande. Se a gente passou necessidade foi porque meu pai falhou uma empresa, porque ele não se preparou bem, etc. Eu vi, cara, o meu pai trabalhando 21 horas por dia durante anos. E eu vi o quanto ele ficou doente por causa disso. 21 horas por dia durante anos, sem perder um dia. Meu pai. Pra tentar recuperar, etc. Conselho do meu avô. Se esforça quando você é novo, eu vendo meu pai se lascar. Caraca, preciso acelerar. Quando eu tinha ali uns 16 anos... É interessante. Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente é dono do mundo. Tem aquele ego gigante, né? Pré-potência, arrogância. Acha que a gente é foda e nem começou a viver a vida direito, né? Voltei pra casa um dia de noite. Saí e curti com os amigos. Voltei pra casa. Eu sou muito... Eu sou introvertido. Então eu sou meio silencioso. Eu gosto de entrar sem fazer barulho. Eu não sou o cara. Chego em casa bem quietinho. Minha mãe não viu eu entrando. E ela tava na sala. Ela tava orando, cara. E na oração dela, ela falava assim. Deus. A gente não tem o que comer amanhã. Faz um milagre. Faz alguma coisa. Meu filho tá estudando e tal. A família tá toda se esforçando. Esse dia me deu um estalo. Cara. Eu posso ajudar minha família. E aí eu conquistei o meu primeiro sonho de vida. Propósito foda forte. Eu quero ter tanta... Tanto dinheiro. Que eu consiga levar meus pais jantar. Onde eles quiserem. Sempre que eles quiserem. Por isso que 49% eu diria que foi realmente... Contexto. Quando eu tava estudando pro inglês. Quem vem de escola pública sabe. Três anos de ensino médio é só verbo to be. E nem isso a gente aprende. A minha foi péssimo. Foi muito ruim. Eu fui do zero do inglês a fluência em três meses. Não acho que é genético. Eu estudei 16 horas por dia. Durante três meses. Sem perder um dia sequer, cara. Acordava todo dia. Sete da manhã. Ia dormir meia noite. Uma da manhã. Fazia 30 minutos de pausa pra almoço. 30 minutos de pausa pra janta. Manhã, tarde e noite. Repetidamente. Infinitamente. Calcula em 16 horas. Vezes 30. Vezes... Sei lá. Eu estudei 10 anos. 15 anos de inglês em três meses. Por isso que eu também coloco na balança o esforço. E como eu consegui essa fluência. Eu consegui a bolsa no exterior. Porque eu precisava comprovar pra galera que eu tinha o inglês suficiente. Você não tinha tempo, né, cara? Entra em casa. Escuta tua mãe falando pra Deus. Que tem poucas horas pra arrumar uma comida. Você não tem tempo. Você tem que estudar 16 horas. E não é uma regra, cara. E a gente não tá falando isso pra motivar as outras pessoas a estudarem 16 horas por dia e tal. Não é esse o ponto, né? O ponto é que às vezes a vida nos dá oportunidades. Nem sempre a gente vê elas, né? Como livro na rua. Foi uma oportunidade. Eu ver a minha mãe e ter essa sensação. Cara, eu posso fazer algo? Foi uma oportunidade. Eu sentar e estudar foi uma oportunidade. Eu utilizei meu tempo pra isso. Cada pessoa vai ter seu ritmo. Sua necessidade. Seu período. E pra mim foi isso, cara. Acho que agora respondi de uma maneira completa, cara. Agora eu te entendi. Agora eu te entendi. E por que que eu digo 1%? Porque eu sempre fui o mais burro. Eu sempre fui o cara que ia pra escola e tirava as piores notas. Agora eu te entendi. Eu ia pro ensino médio. Cara, eu não era o melhor. Eu era o aluno do fundão que ficava só zoando. Porque eu não tinha nem perspectiva de vida. Eu nem sabia o que era o meu futuro. Qual o nome da tua mãe? Unilda. Unilda. Otomoto, volta lá naquele dia. Você falou aqui. Escuta de novo aquilo que você escutou e dá um nome praquilo. O quê? Aquilo que você escutou da sua mãe orando, pedindo pra Deus. Qual o nome que você dá praquilo? Tipo assim, ó. E aí, aquela sensação... Sabe aquela sensação? Eu posso fazer alguma coisa? É como se eu estivesse no escuro e ligasse luz. É como se alguma coisa me iluminasse. Não é uma epifania. Não é uma... Não sei o que é, cara. Não sei se é um sinal divino. Não sei. Mas foi o dia que... Esse foi o meu... Tcham. Esse foi o dia que mudou. E aí, o propósito aumenta, né, cara? Porque hoje eu tenho condição de levar meus pais todo final de semana na churrascaria. Faço questão de levar, cara. E é interessante, porque a galera que me acompanha no Instagram vê. Eu só posto comida, porque é algo muito importante pra mim. Sim. Eu só posto eu levando meus pais pra jantar, porque é algo muito importante pra mim. Levo ele... Putz, né? E aí, o propósito aumenta, né, cara? Porque a nossa responsabilidade aumenta. Porque essa meta eu já conquistei. E quantos jovens brasileiros passam pela mesma coisa? Vieram de uma família que os pais estão se esforçando pra caralho. Só que eles não estão tendo acesso. Não estão tendo educação. Não estão tendo oportunidade. Não encontraram os livros na rua. Pô, a gente tem um papel pra transformar, né? Imagina se todo jovem pudesse comprar uma pizza pros pais todo final de semana. Pra mim, isso é muito próximo do mundo perfeito. Irmão, você sabe? Você tá contando essa história? Eu tô lembrando que eu fiquei quatro anos em um projeto social. Trabalhando. Lá no Instituto Projeto Neymar Júnior. Sim, conheço. E aí, um dia... Eu era o coordenador geral. E um dia eu acordei. Bom, então, eu tava lá numa área de vulnerabilidade. Crianças pobres. A galera morando numa situação... Pô, é diferentíssima do que eu fui acostumado, do que eu vi. Meus pais foram pobres. Nordestinos e pobres. Mas eu e meus irmãos, não. Então, as histórias... Eu ficava sabendo do meu pai. Da minha mãe. Mas eu não vivia aquilo. Eu vi de um pouco de longe. Quando eu fui trabalhar lá no Instituto Neymar, eu trabalhava com crianças carentes, vulneráveis e tal. E, cara, uma dedicação maravilhosa. Uma coisa incrível. Mas eu tava ali no quadradinho. E um dia eu acordei. Eu falei... Eu acordei e eu tive esse... Eu falei... O que eu sei de pobreza? Eu não sei nada. Eu não sei nem se é pobreza. É do Brasil real. O que eu sei do Brasil real? Eu não sei nada. O que eu sei disso aqui que eu tô fazendo? Eu sei aqui nesses quatro paredes. E aí eu peguei o meu carro. Fui até o Instituto. E apontei, assim, de uma assistente social. Falei... Silvana? Aí o outro menino era o Anderson. O outro menino era o... Putz, um estagiário na época que eu esqueci o nome. Falei... Me levem na favela. Fazer o quê? Preciso conhecer a favela. E eles me levaram na favela. Os meninos moravam ali. Jorge. Lembrei de estagiário. Jorge. Vai que ele tá ouvindo. Jorgeão. Eu tô falando pra você. Jorge, o Anderson, o Zóio e a Suzana. Eles me levaram na favela. E eu fiquei seis horas na favela. Não falei uma palavra. E eu vi aquilo. Olhava aquilo. Vi aquilo. Olhava aquilo. Eu falei, é disso aqui que eu tô falando. O marco zero daqueles moleques não é o mesmo marco zero do moleque que nasce num condomínio. Não é. Não é o mesmo marco zero da molecada que estuda em colégio particular. Não é o mesmo marco zero da molecada do meu filho. Não é o mesmo marco zero. E as condições não são as mesmas. Então, aquele tipo de frase, né, Tomoto? É, basta querer... Por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu escuto muito. Basta querer. No teu caso, foi muito mais do que basta querer. Teve o environment, teve a tua mãe, teve os livros, teve a tua vontade, teve o teu pai vinte e uma horas. Teve tanto motivo ao teu redor. Teve o clique, teve eu posso fazer. Porque isso que a gente tá falando aqui, que é incrível, pouquíssimas pessoas... Não, deixa eu melhorar. Algumas pessoas nem têm acesso, nem vão ouvir, nem vai chegar. E seria muito importante. A gente procura democratizar isso. Aí, eu quero entender o seguinte. Bom, aí eu fui lá, só pra finalizar minha conversa, fui lá, vi aquilo e caí na real. Quando eu caí na real, eu peguei meu telefone. Mandei um áudio pros meus pais. Falei, obrigado. Eu comecei falando assim, muito obrigado, tal, tal, tal. Minha voz ficou embargada, eu comecei a chorar, minha voz ficou fina, cara. Eu gaguejava. Foi um áudio de 11 minutos pra minha família. Porque o que eu vi, pai? Porque eu vi, mãe. Cara, incrível. Meu Deus do céu, como é que eu posso acontecer aqui numa casa com um cômodo, 15 pessoas? Um menino que sai assim com um travesseiro. Eu lembro de um menino que sai com um travesseiro todo sujo, mordendo, assim. Eu não vivi isso, tal. Eu perguntei pros meus pais. Como que vocês fizeram o que vocês fizeram? Eles responderam. A gente não tinha opção. Nenhuma. No teu caso, foi um pouco assim também, velho? Eu fiz uma live ontem e eu falei sobre isso. Não só comigo, mas os meus melhores alunos que passaram em Harvard, que passaram em Stanford, NASA, nos melhores programas do mundo. Tem aluno meu no Google, Facebook, etc. Todos eles foram na última opção. Gente que não tinha outro caminho, cara, pra ir. E tem um conceito que você falou interessante, cara, que tu beirou a palavra meritocracia, né? E eu acredito que o modelo brasileiro é um modelo meritocrático. O modelo brasileiro é o seguinte. Você tem 15 matérias no seu ensino médio. A pessoa que tirou a melhor nota no Enem ou num vestibular, ele entra na universidade. É um modelo meritocrático, é a nota. O cara que tirou a melhor nota. Eu não acho que esse é o melhor modelo. Eu gosto do modelo americano. Eu gosto do modelo de Harvard, que é o modelo delta. Diferente. Não sei se tu imagens da história de Harvard, mas uma das pessoas que fundou Harvard foi uma freira. E como que ela começou a selecionar os alunos? Ela ia em todas as vilas da região de Harvard, plantação, não nobreza. Ia fazendo o que na época era o teste de QI e ela conversava com as pessoas. Então não era sobre matemática, porque o teste de QI é figurinha, é um negócio muito, né? Pô, tem potencial. Vem pra Harvard, não tenho dinheiro. Bolsa de 100%. Harvard até hoje tem uma política e as melhores universidades do mundo também. Se a sua família tem uma renda inferior a 370 mil reais por ano, eles pagam tudo pra você se você passar. Como que é a medição por lá? No Brasil, um dia só. Estuda três anos, deu caganeira no dia do Enem e se lascou. Sim. Lá fora é vida. Não é sobre a corrida e quem chegou primeiro, ou quem foi o mais rápido. É sobre o quão, da onde você saiu e o quão longe você conseguiu chegar diante daquilo. Mesmo que esse quão longe seja menos do que o restante da galera. Porque o cara que tá correndo uma corrida de um quilômetro e tinha todos os privilégios e deu três passos, cara, ele ganhou. Mas é porque ele começou a largada na frente. O cara que começou lá atrás, puta que pariu. É muito mais esforço. É esse esforço que eles medem. Então, quando a gente faz uma aplicação de Harvard, tem uma parte só pra você contar extracurriculares. Tudo que você faz fora da escola. Isso tem valor. Tem uma parte só pra você contar a sua vida. Escreve quem é você, seus sonhos, quem são suas inspirações, quais foram seus fracassos, quem são as pessoas que você se inspira, o que você aprendeu com a tua vida. Tu conta a sua história. Você vai ter uma parte pros seus professores ou pessoas relevantes contarem sobre você. Bom aluno mesmo? Será que ele tá... Qual que é a percepção dos outros em relação a você? Isso é legal, isso é legal. A gente tem, no modelo brasileiro, a gente é avaliado, então, de duas maneiras pra conseguir uma boa bolsa, né? Uma bolsa que é chamada de mérito, nota. E uma bolsa de necessidade financeira pra quem vem de escola pública, que é ali o ProUni, alguns programas ali, mas que também tem um lado bem meritocrático, porque é quem tira a maior nota. Dois modelos. Lá fora a gente tem dez. São dez características que vão avaliar se um aluno é bacana ou não. Metade delas não tem relação com nota. É só você e como você viveu sua vida nos últimos três anos. Por isso que é um sistema que eu consegui uma oportunidade muito foda. No mesmo sistema brasileiro eu não conseguiria. Mas é porque, frase de Albert Einstein, né, cara? Não tem como a gente medir um peixe pela habilidade de subir numa árvore, cara. Eu não sou bom com isso. Ele fala que todos são gênios, né? Pois é. Eu não sou bom, cara, com prova. Eu não sou bom, cara, em decorar as coisas do modelo brasileiro. Porque modelo brasileiro é isso. Vai estudar pra concurso. Quanto melhor sua capacidade de memorização, melhor você vai, cara. Quanto melhor sua capacidade de lógica, melhor você vai. E as outras oito inteligências? E a tua vida? E o que tu viveu até agora? E a tua personalidade? E não é só nos estudos. E no trabalho? Tu vai fazer uma entrevista, meu maior defeito é ser perfeccionista. Você tem que vestir uma máscara de perfeição, responder o que o entrevistador quer que você responda pra você ser aceito. Você consegue mascarar isso. E a personalidade? E quem você é de verdade? Isso é medido lá fora. Tanto que qualquer coisa clichê, a galera automaticamente tira do processo. A galera não quer ver pessoas copionas. A galera quer ver autenticidade. Teve um aluno meu que ele passou numa bolsa de estudos porque ele fez uma ação social dentro da escola dele porque ele tinha um apego muito grande com animais. E ele falou, galera, vamos fazer um dia de doação de animais. Um dia de adoção de animais. Cara, ele pegou os bichinhos da rua lá, pegou os outros aluninhos de 16 anos, juntou, trouxe um monte de animalzinho, a vizinhança veio. Ele ganhou uma bolsa por causa disso. Quando isso é valorizado no Brasil? E o outro que é esportista? Não precisa ser medalhista, não precisa ter jogado num time foda. E o outro que é esportista? Quando que esse cara vai ganhar uma bolsa no Brasil? E o outro cara que é extremamente introvertido, tem zero perfil de liderança, mas quando ele pega um computador ele consegue hackear a NASA. Esse cara tem bolsa lá fora. Stanford acabou de dar uma bolsa de estudos para um aluno que era gamer. Ele era muito bom com Free Fire, ganhou uma bolsa de 100%, tudo pago para jogar videogame, para continuar por lá. Teve um aluno meu que trabalhou no refeitório da universidade, tem bolsa para isso. A gente percebe que as habilidades são muito mais valorizadas. O ser humano é muito mais valorizado, por isso que eu me encontrei lá fora e mudou minha vida. Agora, Tomoto, essa visão eu já vi, cara, você vai saber me dizer, eu já vi uma pesquisa, não, não foi uma pesquisa, foi um pesquisador que estava mesmo em uma palestra, tinha uma galera falando, é um japa. Já viu essa parada aí? Não sei. Um japa de cabelo comprido que ele fala assim, eu vou te falar qual é o segredo de Harvard. Já viu essa parada do segredo de Harvard? Acho que não. O segredo de Harvard não é Harvard, o segredo de Harvard é... qual que é aquele visto de estudante? Qual que é o nome do visto de estudante? Tem um nome. O F1, não sei. É alguma... é que eu não estou lembrando assim, vai. O segredo de Harvard é o F1, ou seja, ele pega os melhores do mundo e os melhores... é porque eles têm os melhores do mundo, não porque ele forma os caras para ser os melhores. É isso? Então ele pega o melhor da Índia, ele pega o melhor da sala do Brasil, ele pega o melhor dos Estados Unidos, ele pega o melhor da sala da Itália, os moleques já são bons pra caramba, e aí eles pegam lá e só potencializam. Então ele quis dizer o seguinte, o grande segredo de Harvard não é a educação, é que ele pega os caras ultra talentosos, dão a bolsa, puxam, e aí os caras viram os caras que são, e ele fala, viu? É Harvard. Você já viu esse vídeo? Esse vídeo eu não vi, mas faz sentido, só que a definição de melhor ela é diferente, né? O que é o melhor no Brasil? É o cara que é bom em lógica? Quem que você considera o melhor, o mais inteligente? O cara que é bom em matemática? Sim. Quem que você considera o mais bem-sucedido? O cara que tem status? O cara que tem carro? O cara que tem seguidores? O cara que tem dinheiro? O cara que tem jato? O conceito de melhor é diferente, né? O conceito de melhor de Harvard é delta, né, cara? Quem é você e o quão longe você conseguiu ir no seu autoconhecimento? Quanto mais você, do seu jeito, conseguiu despertar os seus talentos e habilidades, para eles você é melhor do que o outro cara que poderia ter todo o restante. Mas tem uma... E a gente está falando de Harvard, mas é conceito internacional, né? Conceito internacional. Oxford, MIT, Stanford, as melhores empresas e universidades. Qual é a métrica que mede, por exemplo, que Harvard é boa? Ou as métricas? Fala assim, Harvard é top. É o quê? É aprovação? Tem um teste meritocrático. Por que que Harvard é Harvard? Como que ela é medida? Como que ela é avaliada? Ah, acho que é muito semelhante. O modelo brasileiro tentou pegar isso, né? Pesquisa, relevância de pesquisa, parcerias e inovações que eles fizeram para as empresas, publicações que eles fizeram enquanto essas publicações foram reaproveitadas em outras pesquisas, endowment, o quanto eles têm... Então, modelo interessante aqui. Como que as universidades brasileiras pagam as contas? Grana do governo. Como que Harvard paga as contas? Como? Endowment. Diversas pesquisas geram royalties. Esse royalties vai para a universidade. Diversas pessoas que se formaram em Harvard, ficaram muito bem sucedidas, eles doam grana para Harvard. Essa grana é revertida para os próprios alunos. Eles criaram um ambiente colaborativo. O governo bota a grana lá, as empresas botam grana lá e os próprios alunos, depois de formado, botam grana lá. Esse daqui é um conceito que eu gosto, que eu chamo de tríplice. De um país. Muitos alunos meus perguntam, Tonto, qual que é o melhor país para estudar agora? Qual que é o melhor país para trabalhar? Qual que é o melhor país? O dólar está subindo, cara. Putz, isso é um excelente momento, cara. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Excelente momento para a gente ganhar em dólar fora. Excelente momento para uma bolsa fora. Qual é o melhor país? Conceito de tríplice. Países em que governo, o Estado, as universidades e as empresas trabalham juntos. Brasil não é um bom país, por quê? Todo empresário fala mal do governo da universidade. Todo... Todo não, estou exagerando, estou generalizando aqui, né? Mas muitas pessoas da academia falam mal da empresa. Vai fazer pesquisa, você é um gênio, cara. Bora continuar aqui na academia, vira professor, pesquisador. A galera puxa, pega universidade pública. A galera puxa, meio que te... Automaticamente te coloca ali naquele... Para que vai trabalhar para esses capitalistas malvadões? Governo, então, está fora. Governo, a mesma coisa. Cada um puxa para um lado. Pega Vale do Silício, como que foi construído? Incentivo governamental, Stanford e Startups. Sim. Juntou as três coisas, virou Vale do Silício. Dubai está fazendo a mesma coisa. China fez a mesma coisa. Estados Unidos, como um todo, fez a mesma coisa, sacou? Tem duas coisas que você falou aí e que me toca profundamente. A primeira é... O que o empresário fala de faculdade? Ah, não incentiva tanto. Tem uma coisa que me irrita demais na internet, que são alguns empreendedores que culpam as universidades e as faculdades. Olha, você não tem que fazer faculdade. Eu acho que você não tem que fazer faculdade. E a faculdade não te ensina a ganhar dinheiro. A faculdade não te promete isso. E aí eu sempre falo o seguinte, você está ouvindo um cara que nem faculdade fez, dizendo que faculdade é ruim? Com qual critério, com qual base você está usando? E tem aqueles que fizeram, tiveram sucesso e tem faculdade, né? Pois é. Eu fiquei, cara, 11 anos dando aula na faculdade. Eu sou formado. Amo o processo universitário. Mas é que eu sei o que tem na universidade e o que não tem. Por exemplo, um garoto, uma menina, um menino que fica há 4 anos estudando, conversando com os pares, que acaba entrando num programa de iniciação científica. Porra, eu já participei de mais de 100 bancas de TCC. Eu vejo o cara defendendo uma ideia, defendendo uma tese, uma proposta. A família está lá. Isso tem muito valor. As pessoas falam, Pô, não tem valor, porque não ensina o cara a ficar rico. Não é só sobre riqueza. É sobre carreira, sobre projeto de vida. É uma coisa realmente muito triste na educação brasileira. Eu não defendo, eu não compactuo, sou contra. Faculdade é incrível. Eu não estou mais na faculdade, mas a minha vida inteira foi acadêmica. Eu fui formado em bancos acadêmicos. A segunda coisa é o lado acadêmico. Eu fiquei muito forte no lado acadêmico. O lado acadêmico de pesquisa, de publicação, A1, B1, e ir para congresso, congresso nacional, congresso internacional, escrever livro. Existe também um modelo que é muito fechado, que é muito pequeno, que é muito nosso. Por que não democratiza isso? A galera até escreve de uma maneira para ninguém mais entender, né? Exatamente, velho, cara. Escreve direito, porra. Para de escrever complicado. O cara escreve só para a gente entender. Só aquele negocinho que fala aquele... Elite acadêmica. Pô, cara, imagina. Imagina se... Eu mesmo, recentemente, eu falei com uma pessoa da USP. Eu sou formado na USP. E aí eu queria devolver para a USP tudo aquilo. Eu mandei mensagem para essa pessoa e falei como que eu, porra, quase 3 milhões de pessoas posso te ajudar a publicar, a mostrar o que você está fazendo aí para mais pessoas? Cara, só tem coisa brilhante. Só tem coisa maravilhosa. Aquela pessoa falou Ah, mas aí, cara, sabe como é que é? Vai dar uns trabalhos. Imagina ter que ir lá, meio que na blogueiragem. Não, cara. Eu falo com 10 milhões de pessoas todos os meses. Tem tanta publicação legal. Então, tem um lado que não curte ou talvez não saiba. Tem um outro lado que não incentiva porque também não entende. É meio doido isso aí, né? Então, eu e você aqui somos dois nesse mundão que acho que a gente acredita numa coisa no mínimo diferente, maior, né, cara? Eu acredito. Eu tenho uma opinião polêmica sobre essas duas coisas que você falou, cara. E você pediu sinceridade? Eu acho que quem fala hoje um empreendedor na internet tem muito coach picareta, né? Tem muito coach sério mas tem muito coach picareta, né? E que fala Ah, larga tudo para viver seus sonhos que faculdade o quê, etc. Eu acho que são pessoas ignorantes. É ignorantes no sentido original da palavra que não tem conhecimento que infelizmente às vezes até tem um poder de fala mas utilizam de uma maneira errada que prejudica a vida das pessoas. As pessoas têm que estudar, cara. Tem que se dedicar sim. Tem que se esforçar. Não é só largar qualquer coisa. Vou largar meu emprego para empreender, viver meus sonhos, etc. Não, cara. Você não pode fazer. Tem que ter um plano. Senão, pô, imagina. Você é um pai de família vai largar tudo, tá doido? Não faz nenhum sentido, cara. Não é assim. Por outro lado eu não acredito que qualquer faculdade hoje compense mais, Joel. Eu acho que na época dos nossos pais era compensava. Na época dos nossos pais faculdade era muito relevante. Era pequeno e as faculdades geralmente eram bem interessantes. Cara, eu concordo. Hoje se eu fosse chutar uma métrica eu diria que 97% das universidades brasileiras não compensa você fazer. Unesquina para mim é mais uma um empreendimento criado para ter uma recorrência que você vai pagar durante 5 anos 1.000 1.500 reais por mês ou seja uma empresa extremamente lucrativa previsível muito imprevisível muito mais do que de fato uma empresa que vai mudar a vida de alguém ou que vai ensinar alguma coisa para alguém. Então 97% das universidades brasileiras hoje eu não faria. Eu não acredito que você tem que ter o diploma pelo diploma eu acredito que hoje o papel já não vale esse tanto. Eu acho que a pegada da faculdade inclusive não é nem o diploma se você quer certificado diploma você está ultrapassado eu acho que é exatamente pelo conhecimento pelos professores pelos laboratórios pelos colegas cara como que foi criado o Facebook? Zuckerberg em Harvard no seu quarto e quem foram os parceiros dele? Os caras que moravam com ele no quarto os colegas de sala dele os colegas da faculdade sim cara quanta gente bacana quando a gente tem um ambiente propício a isso a gente conhece na universidade quanto conhecimento eu curto cara mas se for para fazer não vamos desperdiçar tempo nem dinheiro cinco anos pagando mil e quinhentos reais por mês é grana para um caralho se for para fazer eu prefiro alta performance vamos fazer alguma coisa foda para mudar a minha realidade e a da minha família e sobre academia cara eu eu acho que é um preconceito da galera né cara e eu espero que um dia o Brasil chegue nesse momento em que esses três poderes conversem é uma esperança meio longe assim mas eu não imagino outra maneira do país se desenvolver imagina cara academia criando tecnologia para as empresas startup utilizando as inovações etc governo investindo papo brilhante seria magnífico magnífico meu ah estou lembrando da minha vida acadêmica que foi muito importante é importante ter um puto orgulho me dá robustez para ser quem eu sou mas infelizmente olha só infelizmente hoje o aluno que entra numa faculdade pensa assim se liga o cara fala assim o cara está com 16 anos e fala assim porra e aí moleque vai fazer faculdade do que aí moleque fala assim engenharia ou que dá mais dinheiro ou que dá mais dinheiro ou que o pai falou ou meio que obrigou a fazer vamos pegar aí vai ser engenheiro tá bom vai ser engenheiro o moleque está com 16 anos e ele tem esse negócio aqui chamado celular mídias sociais ele segue aí uns 10 20 30 caras que influenciam a vida dele desses caras que influenciam a vida dele deve ter uns youtubers deve ter uns tiktokers deve ter uns instagramers deve ter uns empreendedores deve ter uma molecadinha que tem está chapado que tem aí o cara entra fala eu vou fazer essa faculdade aí ele vê lá um moleque na internet e fala cara porra eu estou aqui estou no youtube ganho empreendo sou famoso tenho seguidores ganho tal estou rico e aquele negócio todo aí aquilo já dá uma pulga atrás da orelha do cara com 17 com 18 anos beleza mas ele fala mas ele fala mas pô você engenheiro projeto de vida carreira ele entra na sala e ele vê um conteúdo que ele não consegue relacionar com a vida dele real não tem não tem convergência é um conteúdo pertinente mas não é relevante e essa e essa diferença é brutal cara ele fala cara por que eu estou aprendendo isso aqui o professor na outra ponta ele é um professor que talvez esteja cansado que passou por uma transformação radical de de covid e que teve que dar aula online e ele não está preparado porque as faculdades não estiveram não estão preparadas para ter é é esse argumento esse trejeito online aí o professor ele tem dificuldade digital o assunto não é tão relevante o moleque é nativo digital aquele negócio está muito longe ele pega o influenciador você está fazendo isso por quê em um ano a vida daquele influenciador muda da água pro vinho o cara fala vou ficar assim entendeu a confusão é uma doideira na cabeça de quem do moleque na cabeça do professor essa molecada não é como antigamente eu não suporto mais essa geração e essa tecnologia eu não entendo eu ganho por hora e porra que saco e aí surta também as faculdades pensa pô isso aqui é um business então eu preciso manter aquele cara para manter aquele cara eu diminuo a porta de entrada ou seja a barreira de entrada fica mais fácil eu vou lá no professor e falo facilita aqui o professor fica p da vida não mas eu quero ensinar e você quer que eu facilite e eu quer que eu passe e aí tem aquelas promoções 50% entendeu a máquina é muito louca né é muito ruim né cara é muito ruim é muito ruim e quem se lasca nisso daí são os nossos jovens porque quem foi mais velho eu lembro do meu pai falando cara quando eu era ia no ensino médio era bom você já ouviu seu pai e sua mãe falando de uma época que o ensino médio público foi bom no Brasil eu lembro pois é meu pai né meu pai falou eu não consigo nem acreditar nisso cara porque eu não vivenciei isso e se na minha época era ruim imagina agora imagina nesses últimos dois anos que em torno de 85% dos jovens ficaram abandonados sem universidade e sem escola mano deixa eu fazer uma pergunta com relação a isso você que é o cara que entende pra caramba disso você acha que esse fato da pandemia atrasou a galera e se sim quanto tempo depende da pesquisa algumas pesquisas dizem que por exemplo mulheres regrediu 20 anos você tá de brincadeira regrediu 20 anos empregabilidade momento de mercado de trabalho 20 anos 87% das famílias brasileiras teriam passado fome 80% das universidades brasileiras de classe média baixa teriam passado fome nos últimos dois anos se não fossem as iniciativas de empresários doações ONGs e programas sociais porque elas não tinham como trabalhar numa comunidade carente esse é o Brasil real que a gente não vê 90% dos alunos hoje se formam no ensino médio público e já saem analfabetos funcionais eles não sabem escrever um e-mail eles não sabem a diferença de um ponto uma vírgula e um ponto e vírgula 90% 70% não aprendeu nem a base de matemática 93% dos brasileiros hoje tem dificuldade com as quatro operações matemáticas soma, multiplicação divisão e subtração esse é o Brasil real esse é o Brasil que a gente tenta trabalhar e eu queria muito pegar um gancho com a sua última pergunta mas eu esqueci anterior fugiu não é a pergunta a pergunta foi assim se você acha que atrasou e antes disso fugiu cara eu ia fazer um gancho tão bonito pra fechar o argumento tava pá ia dar um checkmate agora daqui a pouco volta daqui a pouco volta fugiu minha sogra minha sogra mãe da minha esposa mãe da Lalas ela é professora velho professora já tem 30 anos de escola pública em Goiânia Tereza beijo pra você Tereza aí eu falo Tereza já lembrou? lembrei então vai eu ia falar sobre a troca geracional mudou cara nossos pais contam aquela história quando eu ia pra escola eu tinha que andar tantos quilômetros ia pra biblioteca um monte de livro nas costas ficava quase corcunda trabalhava de manhã ia pra roça não sei o que lá super homens os caras eram tipo o Hulk do século passado a galera aguentava muito esses jovens de hoje não aguentam nada só choram mimados etc é diferente mesmo cara a gente tem uma geração frágil e os pais sofrem muito com isso e os jovens também porque eles não se sentem representados por isso que alguns acabam até fugindo pro mundo ilusório videogame série e computador e não vivem o mundo real porque o mundo real é difícil demais o mundo das séries, videogame e computador é mais fácil por que que isso acontece cara? porque eles já nasceram numa geração em que você não precisa ler um livro pra aprender algo você pode pesquisar no Google e ao invés de você ficar uma semana lendo um livro você pode aprender aquela peça aquela aquela gota de informação em menos de um segundo com o Google você não precisa mais cozinhar cara ficar uma hora ali cozinhando com a galera ou fazendo um churrasco durante uma tarde cara liga pro iFood em 30 minutos tá na sua casa você não precisa mais aprender a dirigir cara você pode pedir um Uber a geração ela tá acostumada com coisas muito rápidas e aí tem diversos transtornos que envolvem isso aumento de ansiedade aumento de depressão isso é uma pesquisa recentemente falando que essa próxima geração agora que tem entre 15 e 30 anos vai ser a geração mais pobre com menos saúde menos mais pobre com menos saúde que a geração anterior sim de quem tem 30 30 30 35 anos né quem tem mais de 30 ou 35 anos né então é é uma essa troca geracional afetou muito a galera e como eles acham que tudo é muito rápido eles dão ctrl c ctrl v disso pra vida inteira quero ter sucesso mas eu não quero ficar 30 anos trabalhando eu quero ter um milhão de reais com 14 anos eu quero aprender a tocar piano mas eu não quero ficar 10 anos no conservatório eu quero aprender a tocar em 6 meses tomou tu aprender o inglês em 3 meses vou aprender também por outro lado é uma geração tão inocente cara porque teve todo esse acesso uma pessoa foi a exceção que conquistou eles querem ser a exceção eles não querem ser a regra eles acabam procrastinando porque eles percebem que a vida real é muito diferente dessa vida imaginária que eles criaram na vida deles por isso alta taxa de ansiedade alta taxa de depressão alta taxa da desistência dos próprios sonhos eu sonho e esse meu sonho só de eu ver outra pessoa conquistando um blogueiro conquistando me dá pequenas gotas de dopamina é muito mais gostoso e prazeroso do que eu me esforçar e mergulhar num oceano de sucesso só ver aquela gota do outro conquistando é suficiente pra mim foda né falta fundamento falta muita coisa falta princípio fundamento fundamento de vida fundamento de educação eu tava um dia falando pra uma galera conversando não lembro onde era um evento um congresso e aí a turma quenei vamos lá perguntas e respostas e aí o cara chegou pra mim e falou assim João qual é o seu propósito de vida aí eu falei devolvi assim por que que você tá perguntando isso aí a pessoa fala assim porque eu sei que quando eu descobri meu propósito de vida eu vou conseguir trabalhar melhor e trabalhar no que eu quero eu falei cara não é o propósito de vida que merda as pessoas não te pagam pelo seu propósito de vida ninguém paga ninguém tira dinheiro do teu do bolso pra pagar você pelas coisas você acredita as pessoas pagam pelo o que você sabe fazer o que você sabe fazer o que você faz eu tenho uma empresa de contabilidade dentro da contabilidade o que você sabe fazer você sabe diminuir os riscos da empresa você sabe colocar num compliance você sabe fazer um processo bem estruturado onde a empresa paga menos imposto é isso que as pessoas vão te pagar não é um propósito de vida e aí foi uma mudança de paradigma por que as pessoas precisam se incentivar a serem boas é muito romance é muito romance então nesse mesmo dia eu citei 13 livros da área que eu tava falando já leram não já leram já leram já leram cara vocês tão lendo o que vocês tão fazendo meu vocês tão ouvindo resumo de livro de 12 minutos cara porra tem que se envolver tem que ler tem que investigar tem que se aprofundar então tá uma indústria do imediatismo uma sociedade do atalho odeio essa palavra palavra boba besta tula fórmula mágica fórmula mágica e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu tenho robustez e formação universitária acadêmica de pesquisa eu gosto eu tenho segurança com isso e aí eu tava falando lá né que a minha a minha sogra é professora cara minha sogra deve ter eu não sei quantos anos ela tem 62 anos eu lembrei ela não para de estudar é curso é livro ela vê minha live 62 anos fala o que você tá lendo aí e aí vai lendo 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 e ela tá na escola há 30 anos com um recadinho lá em Goiânia eu falei Tereza você acha que afetou muito o Covid ela assim a galera retrocedeu demais eu fiz a mesma pergunta pra ela quanto ela cara pelo menos uns 10, 15 anos eu achei chocante cara assim sabe chocante 10 a 15 anos e aí como você falou esse é o Brasil real que a galera não quer ver né meu é que a gente tá aqui em São Paulo né cara na bolinha e quem tá em grandes capitais do Brasil sente isso pô você tá numa bolinha de acesso mas a maioria das cidades do Brasil não são capitais sim e a gente tem essa dificuldade mesmo cara e perdi a linha da resposta essa tua vibe mano educação é tua praia é isso que você quer eu amo fazer tu ama fazer eu tava eu percebi isso quando tava lá no MIT eu eu apliquei pra muitos estágios no Brasil né cara 18, 19, 20, 21 22 anos não passei nenhum mas eu acho que era porque eu era muito feinho magrinho e com roupa velha cara e eu não sabia me comunicar sim lá fora tive meu primeiro mentor me ensinou como aplicar passei em vários fui pra MIT eu que vim de escola pública de uma escola pública que metade da escola não tinha nem piso cara era chão de terra batida cheguei lá tinha toda a estrutura da melhor universidade de tecnologia do mundo fiquei lá 6 meses galera me ofereceu uma bolsa de 100% pra mestrado termina sua faculdade volta pra cá continuar sua pesquisa sim eu neguei pra voltar pro Brasil porque eu queria trazer isso daí que eu tinha visto lá pra cá foi daí que eu comecei a rodar o Brasil cara e eu falo de Brasil real porque eu vivi isso daí porque logo que eu voltei cara eu comecei a a viajar o Brasil pra entender como que as pessoas aprendem como que são as escolas públicas eu comecei a me oferecer voluntariamente galera deixa eu ir aí dar uma palestra conversar com vocês sobre mundo né etc né fui cara passei 30 dias numa aldeia indígena foi lá que eu descobri como que a galera aprende fui pra todos os cantos todos os estados mais de como que a galera aprende como que a galera aprende numa comunidade igual a galera aprende numa região rural sem acesso é um professor voluntário que as vezes dá aula de todas as matérias é um cara que viaja duas três horas de carro pra chegar lá e ensinar matemática português geografia história e todas as matérias cara alguns sentados na madeira alguns sentados no chão algumas regiões que eu fui não tinham estrutura então não tinha teto né começaram uma construção de uma escola eu já fui universidade pública universidade pública no Brasil que não tinha eletricidade a galera construiu o prédio e esqueceram de passar a fiação elétrica algumas pessoas da região se juntaram sabe aqueles containers de de navio alugaram container de navio passaram fiação elétrica a galera tava tendo aula dentro de um container de navio com toda a estrutura da universidade pública pronta e aí é difícil a gente falar de meritocracia né pô o cara tem que tirar mil na redação do Enem o cara não sabe nem escrever direito né com 18 anos de idade e a gente tá cobrando isso do cara e por isso que eu gosto do Delta né mas o que que mesmo assim ele conseguiu realizar com isso isso faz brilhar meus olhos cara o cara que sai do nada e se esforça se dedica e não precisa chegar no mesmo lugar que eu nem que você nem que nenhuma outra pessoa mas é sobre o melhorar 1% por dia sabe o que mais você aprendeu lá que você falou assim eu quero trazer isso pro Brasil o que mais você aprendeu fora cara e que você falou cara eu quero trazer isso pro Brasil e que encaixa ou encaixaria aqui no Brasil muito bem imediatamente que é sede que é fome que é buraco primeiro educação prática imagina você se formar numa faculdade de empreendedorismo e aprender a empreender imagina você se tornar engenheiro e você sair da faculdade e você conseguir ser um engenheiro você fazer pedagogia e sair um professor cara mas como assim Tomoto a galera já não sai não sei se sai e se sai com certeza não é a maioria associação brasileira de estágios 90% das pessoas dos universitários não conseguem estágios na área que estão estudando 90% dos universitários daí pegando todas as áreas que algumas áreas tem mais sede do mercado e outras áreas são menos sexys pro mercado né já imaginou isso cara Brasil real 90% dos jovens ficam 5 anos na universidade e não conseguem estagiar na área que se formou você não estagia a gente sabe qual é o Brasil cara você não tem essa primeira porta e pra você entrar depois difícil pra um caramba então o ensino prático pra mim é algo muito importante outra coisa que eu gosto fora é da tríplice governo universidades academia e empresas trabalhando junto a gente consegue criar o que a gente quiser a gente muda um país em 10 anos em 15 anos só fazendo essa só juntando isso só entre aspas porque é difícil pra caramba porque daí tem muito ego envolvido outra coisa que eu acho interessante cara é a visão tem um amigo meu que está no conselho da USP putz estou entrando em polêmica mais polêmica você quer ainda vou tentar ser suave eu perguntei mano como que são essas reuniões aí o que a galera fala a galera fala dos alunos como eles querem melhorar a educação como que a gente vai melhorar a metodologia pra galera ser empregada como que a galera vai mudar o Brasil a galera fala sobre sonho a galera a galera fala né sobre os professores que estão pedindo aumento a galera fala né sobre aquele budget de pesquisa que a gente precisa aprovar a galera fala sobre a universidade e como os próprios empregados da universidade podem ganhar mais ou ter mais benefícios e é interessante que eu participei de alguns conselhos de universidades privadas também a conversa é muito semelhante como que a gente pode lucrar mais como que a gente pode fazer uma campanha de marketing pra trazer 5 mil alunos como que a gente pode abrir um novo escritório um novo prédio pra atrair mais pessoas e se eu fizer tal laboratório será que o posicionamento da universidade melhora perante o público porque eles vão ver que a gente está inovando e aí a gente vai ter uma nota maior no MEC quando a gente for avaliado eu nunca vi a galera nunca vi a galera conversando sobre alunos será que a nossa didática pode ser melhorada? será que se a gente começar tal iniciativa os alunos vão ter mais resultado? universidade hoje no Brasil juridicamente ela é colocada como uma empresa de meio ela não tem nenhuma obrigação a não ser ser esse meio que vai te ensinar só que ela não tem nenhuma relação com o seu resultado imagina se tivesse uma universidade que fosse medida por taxa de empregabilidade ou por quanto aquilo gerou na sociedade de impacto ou por quantos empreendedores serão de lá ou não precisa ser empreendedor pode ser quantas pessoas foram para o setor público e que mudaram a educação no setor público quantos professores formados não tem métrica é largado então acho que são muitas coisas né cara esse tem pano pra manga caracas meu animal quanto tempo você morou nos Estados Unidos cara? 5 anos nos Estados Unidos dos 2 anos da Europa onde na Europa? eu fiquei mais em Oxford né fiquei mais em Oxford aí começou a pandemia tive que voltar pro Brasil e agora como é que tá tua rotina? o que você tá fazendo? eu sei que você viaja porra até adiou uma viagem pra tá aqui comigo porra obrigado cara foi um mega prazer estamos juntos legal e como é que como é que tua rotina hoje? porque putz cara assim apaixonante tô te ouvindo aqui a galera a galera vai tá gostando disso aqui vai tá gostando a galera tá gostando disso aqui tem muita gente que vai tá realmente feliz com que tá ouvindo aqui hoje a tua rotina assim eu já sei com a tua visão você quer transformar a educação no Brasil e dar oportunidade pra quem não tem e quer dar oportunidade pra quem não tem e como é que você tá fazendo isso o que que você tá fazendo pra onde quais são os teus próximos passos o que que tá na tua frente assim cara é pra cá que eu tô indo assim a gente tem um grupo né e o grupo ele já se divide estrategicamente entre três áreas educação tecnologia e estruturação de empresas e marketing digital internet né então o momento que eu tô é um momento de de crescimento de impacto de aumentar o alcance do que a gente tá fazendo eu eu tenho algo interno muito meu assim do Matheus que é inclusive algo diferente eu tenho um conceito diferente do teu cara tretas ao vivo aqui tu fala muito sobre família, saúde e trabalho saúde, família e trabalho saúde, família e trabalho eu não consigo viver isso cara pra mim é trabalho depois de trabalho é o que esse trabalho está fazendo pra gerar um impacto na vida das pessoas e depois vem um monte de outras coisas hoje eu continuo eu continuo a minha vida desde que eu tinha 12, 13 anos de idade metade do tempo metade não né uma parte tô estudando outra parte trabalhando e eu continuo em alta performance até hoje e isso pra mim é um motivo de gratificação cara eu ainda consigo trabalhar 16 horas por dia 17 horas por dia 18 horas por dia estudar e trabalhar e continuar tocando tudo e continuar acelerando e etc minha meta é continuar nisso daí cara e aí é um conceito de do que tu falou cara eu não sou gênio eu talvez tenha esse 1% de inteligência genética né se eu quero realizar tudo que eu quero realizar no prazo que eu quero cara eu tenho que estar disposto a pagar um preço que as outras pessoas não estão e não é regra legal é eu essa é a tua regra exato é tipo você correr um Ironman não dá pra ir só pra academia ficar 30 minutinhos lá carregando umas barras que você vai conseguir mandar um Ironman tem nada a ver com isso o impacto que eu quero gerar ele é muito grande e eu preciso pagar um preço de esforço muito grande pra isso e é o caminho que eu escolhi eu acho que eu sou o cara mais feliz do mundo cara essa é a vida perfeita pra mim eu adoro isso eu quero isso e é bonito cara porque as vezes a gente não percebe o impacto que a gente causa nas pessoas né eu tô há 3 anos faz 7 anos que eu faço esse trabalho principalmente de internacionalização né de ajudar jovens a irem pra fora de todas as classes sociais todos os níveis de inglês todos os tipos de família todas as condições etc e há 3 anos seguidos eu recebo pelo menos uma mensagem de um aluno meu passando em alguma coisa fora por dia sim 3 anos seguidos todos os dias tomou tu passei na ONU passei em tal programa em tal faculdade tô indo pra China tô indo pra Coreia é isso que me dá gás cara ver essa transformação que a gente tá fazendo e é uma geração diferente né a gente tem que conversar de uma maneira diferente com jovens a gente tem que mudar a comunicação pra conversar com os pais muitos pais vieram da geração de intercâmbio por agência né e tal e que era mais caro mais seleto não entendem muito e faz parte não tem conteúdo na internet brasileira sobre isso a gente é a única empresa da América Latina que ensina esses 60 melhores caminhos a irem pra fora cara então a gente faz um trabalho tanto social quanto de democratização muito forte eu quero continuar e a expansão agora cara a gente vai fazer a expansão internacional dela em breve mas um programa que tá me dando tesão assim pra fazer é esse criar um novo tipo de ensino médio criar um novo tipo de faculdade criar um novo tipo de ensino descentralizado que não dependa de MEC não dependa de regra nenhuma selado pelo mercado que todo jovem vai precisar passar e passou vai ser considerado foda sabe empreendedorismo comunicação liderança cada um no seu quadrado existem quatro tipos de personalidades principais cada um com a sua personalidade introvertido vai pra uma área extrovertido pra outra o cara que quer ser líder pra uma área o cara que é mais metódico pra outra a gente vai pegar cada pessoa e colocar no seu quadrado ensinar tudo que ele precisa saber pra ter sucesso esse daí é o que me dá mais tesão cara cara isso é um projeto de vida é um projeto de vida sem fim só que eu não fala isso cara tenho minhas metas né não tem fim isso aí motomotor você acha? não tem eu ainda quero que o meu filho daqui a 15 20 anos talvez não tenha fim mas que daqui a 15 20 anos esteja suficientemente top nível Harvard então se liga vamos nessa vamos nessa por que que eu acho que não tem fim porque conhecimento é uma parada muito louca muito ampla muito linda muito porra muito exponencial vamos você acha que você vai ser pai você vai ser pai sim ou não você quer ser eu quero ser pai daqui a quanto tempo ah 5, 10 anos 5, 10 anos vamos pegar 5 é não acho que vai 30 anos até ele ter uns 15 anos nossa é isso que eu quero é esse exercício que eu quero fazer vou estar com 60 você vai estar com 60 é missão de vida imagina o seguinte vamos fazer um exercício tá é um exercício eu faço direto com os meus moleques direto direto fazer esses meus filhos assim eu sozinho não com os meus filhos você vai estar lá imagina com 20 30 anos a mais de bagagem robusto conhecimento pesquisa viagem entendimento porra milhões dezenas de milhões de alunos uma empresa maravilhosa não vai ter a dificuldade que teus pais tiveram não vai ter teu filho não vai precisar trabalhar pra botar um dinheiro em casa porque você conseguiu dar uma condição melhor como ensinar o que você aprendeu por um motivo sendo que ele não vai precisar desse motivo essa é difícil é porrada eu sei deve ser difícil como ensinar isso que você aprendeu porque você aprendeu por causa de um motivo sendo que tudo aquilo que te moveu ele não vai ter ele não vai precisar ele nem vai nem sentir ele não vai nem pai isso aí o que que tá falando nossa nossa você foi fundamentado nisso tem uma pesquisa científica americana que fala tem alguns embasamentos pra gente começar essa discussão que essa daí é pesada eu acho que ninguém descobriu a fórmula mágica dessa troca geracional tem algumas pesquisas em várias universidades americanas que elas falam sobre os pais helicópteros e como eles têm destruído essa nova geração nova geração menos de 15 20 anos pais helicópteros hoje eles têm acesso a tudo informação celular etc um pai consegue ver a localização de um filho no 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 celular hoje o pai consegue controlar tudo o que o filho faz o helicóptero fica ali rodeando na minha época eu conseguia sair na rua jogar bola eu conseguia me ralar eu conseguia sujar minha roupa eu conseguia dar uma fugidinha de casa eu conseguia dar uma fugidinha pra sair com uma garota eu conseguia matar uma aula sem ser percebido eu conseguia fazer muita coisa que me trouxe uma experiência de vida mesmo errando pais helicópteros criam uma bolha de perfeição querem controlar tudo o que o filho faz filho controlado não tem poder de decisão sem poder de decisão ele fica ali envolto nessa bolha de proteção sem iniciativa sem perspectiva não preciso decidir nada a empregada faz o que eu vou almoçar hoje eu não consigo escolher nem o que eu vou estudar porque a minha mãe escolhe a escola que eu vou até os meus hobbies a minha mãe quer escolher até os amigos que eu tô andando ela quer dar pitaco até os lugares que eu vou ela tá controlando no meu celular com um aplicativo de rastreamento pra saber onde eu tô a gente muitos pais tem por excesso de cuidado destruído a vida dos filhos e fazendo com que eles tenham diversos sintomas de saúde mental adiantado sem necessidade partindo desse princípio acho que a primeira coisa é não ser um pai helicóptero né cara a primeira coisa que eu refletiria é como que eu consigo dar liberdade pro meu filho ser quem ele é e passar pelas experiências que é difícil pra um pai ver o filho sofrer né é difícil pra um pai saber que a namoradinha de 12 anos de 14 anos tá traindo o meu filho mas eu não posso falar nada porque eu não posso intervir na vida dele imagina se eu falo filho pare de sair com essa garota que invasivo né os pais hoje são extremamente invasivos existe uma outra troca também nessa geração nessa nesses pais helicópteros eles querem ser amigos dos filhos eles querem ser amados mas tem uma diferença muito grande entre amor e respeito nossos pais eles aprenderam isso por isso que muitos continuaram casados a vida inteira mesmo não amando porque eles tinham respeito um pelo outro né hoje os pais preferem amor aceitação do que respeito doido né e eles fazem tudo pra ser amigo dos filhos eu prefiro o respeito com respeito se conquista todo o restante então a gente tem que refletir como que a gente cria jovens fortes jovens com experiências apesar de ser doído eu falo isso hoje porque eu sou solteiro e não sou pai mas eu queria eu imagino que seja difícil e eu quero ter a coragem de deixar meu filho viver a vida dele esse é o primeiro passo eu quero deixar ele errar quero deixar ele aprender eu quero deixar ele possivelmente fazer um high school numa universidade numa em um outro país em que ele possa escolher as matérias dele que ele vai ter na escola com 12 anos de idade pra ele ter um poder de decisão eu não quero decidir tudo pela vida dele eu quero que ele escolha eu quero que ele vivencie eu quero que ele eu quero que meu filho trabalhe cara não trabalho aqui a gente não tá falando de trabalho infantil isso daí é uma outra situação eu tô falando de incentivo cara se eu tenho um filho tem boas condições ele topar cara eu quero que ele faça uma graninha eu quero que ele empreenda eu quero que ele sinta eu não vou dar mesada pra ele eu quero que ele entenda o valor do dinheiro o valor das coisas então são muitos muitos conceitos cara é difícil eu quero respeitar a personalidade dele hoje pais tem dificuldades com filhos introvertidos principalmente mães filhos introvertidos não gostam de abraço filhos introvertidos não gostam quando visita vai em casa filhos introvertidos não gostam de ficar falando com todo mundo que aparece abraçando dando beijinho etc pais tem dificuldade com esses filhos como que eu faço esse meu filho se tirar o máximo proveito da introversão dele e se o meu filho ele é muito viciado em computador o quanto isso é prejudicial não sei eu eu hoje instigaria meu filho a ficar mais tempo no computador se eu percebesse que esse é um talento dele ah mas tem que viver a vida real tem mas ele gosta dessa vida imaginária ele é assim cara eu quero que meu filho seja um líder mas ele é introvertido ele não vai ser um líder comunicador que vai subir no palco cara deixa ele ser o maior hacker do mundo deixa ele ser o próximo Marx olha o Marx Zuckerberg velho o cara é bilionário introvertido e o outro que é extrovertido não vamos ficar cobrando do cara a rotina não precisa ter aquela rotina às 7 da manhã às 7 e meia a 8 horas cobra uma rotina mínima que ele consiga não precisa ser metódico os pais tem sonhos e expectativas que eles ficam jogando nos filhos não faz isso velho bom são algumas reflexões reflexões de coisas que eu faria e que eu já aconselho muitos pais hoje sim até porque tem toda essa questão de ir pra fora filho vai pra fora pela primeira vez a gente tem uma cultura latina que os filhos ficam na casa os pais com 30 40 anos casa faz um puxadinho fica todo mundo junto ali a galera tem dificuldade então a gente faz um trabalho nesse sentido e eu imaginei algumas situações o que você acha disso? discussão difícil você já é pai você conseguiria é difícil né ter essa coragem de deixar o filho sofrer por exemplo não sofrer na maldade de viver e ter essas experiências né se eu tivesse que ensinar só uma única coisa pros meus filhos até o resto da minha vida eu ensinaria eles a confiarem neles por que com confiança em qualquer lugar do mundo você defende o que você acredita você protege o que você acredita você promove o que você acredita tá bom Joel legal bacana como é que você ensinaria a confiança? existem algumas maneiras eu vou ensinar da que eu conheço e que me ensinou a ser um cara confiante a minha foi pela pela via do esporte legal eu ia colocar meus filhos no esporte botar uma sunguinha neles ia falar assim vai lá filho atravessa a piscina tá tem oito menininho nadando eles vão tá lá com sei lá sete, nove, oito anos eles vão pra um torneio um festival de natação ele vai subir vai botar a touquinha vai olhar pra mim ele vai falar assim papai eu tô com medo papai tá aqui mamãe também vai ele ia pro lado ia nadar ia cair o óculos ia cair e tal e ele ia chegar em último aí ele ia olhar ia chorar ou ia ficar esquisitinho ia ficar triste ia falar é assim filho vamos de novo ali ia de novo e ele ia nadar ia ficar em último ia chorar ia ficar feliz e ele ia se superando o tempo todo até o momento que aquilo que ele desejasse fazer ele ia conseguir fazer e quando ele fizesse aquilo ia falar viu filho como é que você tá sentindo feliz aquilo fixou na cabeça dele ele aprendeu a ser confiante quando que ele aprendeu a ser confiante? quando ele tava com medo porque a confiança num podcast não é uma confiança na hora que o bicho pega quando você tá com medo claro eu ia fazer isso repetidas vezes da mesma forma que você tem os seus princípios fundamentados eu também tenho o meu com relação aos meus filhos os meus filhos vão fazer esporte não é opção não é Joel mas e se eles não gostarem de natação ou de futebol ou de vôlei é impossível talvez eles não gostem da aula de natação e quando você fala aula tem um professor é verdade porque toda criança gosta de água ah mas o meu filho não gosta de futebol talvez ele não goste da aula de futebol quem é que não gosta de correr de brincar de se divertir quando é criança tá doido então é desenhado sem o instinto então tudo bem eu vou colocando lá eles vão fazer Joel mas eles vão fazer esporte eles vão fazer esporte modelo japonês de ensino é assim eles vão fazer cara você quer que teus filhos sejam campeões olímpicos não quero eu quero que eles façam esporte eu quero que eles compitam mesmo se eles forem os últimos se eles perderem se ele tiver no ambiente de competição que é superar medo tem um objetivo tem um treinador tem uma meta tem uma rotina e se ele fala pai eu não quero mais viver de esporte porque eu não ganho nenhuma prova cara eu já ganhei porque ele já entrou na rotina ele entende o que quer cair e levantar lidar com a derrota se superar são essas coisas que ele lá na frente sei lá uma entrevista de emprego um relacionamento uma empresa que quebra ele vai falar peraí deixa eu revisitar aqui meu passado já passei por isso eu já passei por uma situação onde eu queria muito uma coisa e não consegui eu tô te falando isso Tomoto porque eu tenho 40 anos velho e eu lembro de todas as minhas competições cara que eu perdi e que eu ganhei e elas me dão elas me dão substância cara pra minha vida hoje eu falo não já passei por isso eu sei o que é um frio na barriga eu sei que é uma torcida eu sei que é um técnico eu sei que é espírito de equipe eu sei que é pegar um revezamento em último lugar e ganhar a prova e perder a prova eu já passei por isso pera calma então essa é a forma que eu ensinaria os meus filhos tem outros caras que ensinam por exemplo serviço militar já trabalhei com militares os caras são bons velho é diferente é diferente a tratativa a forma eu já trabalhei com vários nunca servi o serviço militar mas já trabalhei com vários já estudei já fui aluno de vários os caras são diferentes tem um jeito diferente pra ordem pra regra pra pra resiliência agora quando o cara não tem uma formação por exemplo esportista ou militar ou robusta dentro de casa que não tem um pai exemplo igual você teve vi meu pai ralando vi meu pai trabalhando 21 horas o pai não é um pai que o filho que vê o pai lendo ou o filho que vê o pai entendeu tratando uma mãe legal ele não tem ele não tem fundamento e aí ele não tem fundamento ele não tem referência também tô te falando isso porque você falou pô eu tenho muitos alunos eu também tenho muitas pessoas que são minhas alunas e muitas delas me vê falando do meu pai e aí muitas falam assim eu não tive o teu pai eu não tive o pai como você teve entendi eu não tive uma mãe como você teve porra cara já que você não teve então seja seja e encerra né porque biografia não é destino né essa é uma frase do Tony Robbins eu acho muito legal biografia não é destino Tomoto eu tenho as perguntas velho eu não tenho as respostas eu tô aqui eu tô aqui confabulando com você a gente tá aprendendo juntos então aprendendo juntos pode ser que daqui a um ano isso aqui que eu tô falando hoje é mas tem base científica cara mas tem né modelo japonês de ensino é assim toda criança criança é obrigada a praticar esportes toda semana e desde quando ele é criancinha três anos de idade já entra e todo ano tem o Undokai que é tipo um interclasses uma competição entre as escolas e é sobre tudo tem até lutinha de espada tem tudo é japonesa né tem tudo todos os esportes é uma mini olimpíada entre as escolas cara quando eu fui pra quando eu fui pra Pequim com a minha esposa 2015 porque assim eu tava treinando na minha cabeça eu ia pra olimpíada de Pequim de 2008 tava lá na minha atividade como atleta e eu não fui não consegui atingir aquele objetivo ia ter aquele cubo d'água lá em Pequim aí eu fui pra Pequim em 2015 eu cheguei pra lá e eles falaram eu quero conhecer os centros esportivos da China porque lá na China tem também um modelo assim ó velho quando dá não sei quantos anos você sai daqui e vai fazer esporte e assim vai ficar longe lógico tem prós e contras tem mas qual que eu acho que é a grande reflexão que a gente tá fazendo aqui é construir cara um cara forte uma mulher forte que sobreviva aos interpéries da vida porque hoje eu vejo muitos pais também que querem ser amigo dos seus filhos o meu pai nunca quis ser meu amigo o Otomoto e morreu e ele é o meu melhor amigo porque ele quis ser meu pai se meu pai não fosse o que ele foi como pai mas é aquilo que ele faz como amigo um amigo pai entendeu ele sempre foi é o amor né cara o amor é aqui porque eu tô dizendo que eu sou teu pai é aqui meu pai não tô negociando é aqui com 15 anos eu falei que eu ia parar de nadar porque eu tinha sido uma equipe que eu nadava uma equipe que eu nadava toda acabou e aí o clube falou só queremos o Joel me pensou assim porque ele é o único dessa equipe tinha 42 pessoas na equipe só queremos o Joel porque esse cara tem talento eu falei pai não vou eu vou todo com meus amigos meu pai falou não vai não vai você vai ficar aqui pô pai porque meus amigos você vai fazer outros amigos aqui porque porque o Otomoto vai ficar aqui com 25 anos eu agradeci meu pai falei pai obrigado por ter feito aquilo porque se eu tivesse ido eu não teria eu não teria conseguido o que eu consegui ele não foi ele meu amigo eu não tive meu pai tão presente cara porque meu pai só trabalhava né então meu pai entre aspas não me educou então eu entendo quando você fala da galera pô mas eu não tive um pai e tal eu gosto do conceito de trem da vida tem lastro científico também alguns pesquisadores dizem que esse trem da vida vai passar sete vezes outros nove vezes outros quinze vezes na nossa vida é um trem de oportunidades que quando a gente embarcar nossa vida muda daquele tchan né imagina uma atriz que foi pra novela com três anos de idade Maísa sei lá cara com três anos de idade ela entrou no trem não sei quantos anos foi né quando o seu pai falou cara tu entrou obrigado no trem mas você entrou quando eu tinha 14 anos minha mãe não falou pra eu pegar os livros mas passou o trem ali passou o trem pra gente entrar no trem da vida a gente precisa primeiro tá na estação né e a maioria das pessoas hoje tem um comodismo exacerbado preferem ficar na casa deitadas dormindo ou no sofá você brinca da batata frita né que eu gosto muito cara e acho que é um é um conceito mega importante de como que a galera troca seu futuro por um prazer momentâneo o estudos por sofá trabalho por Netflix aí vai extremamente perigoso você estar na estação versus você estar em casa fazendo nada jogando seu tempo fora ficando corcunda na frente de um celular só passando as coisas tendo gotas de dopamina visualizando as vitórias dos outros e não realizando nada e pra tu entrar também cara tu tem que estar com a sua malinha na mão né cara tem que estar preparado pra entrar no trem se você não tá daqui a seis meses tu não vai ter roupa tu não vai conseguir se virar tu não vai quando você parar na próxima estação você vai travar você vai ter que retornar pra sua casa você vai ter que regredir só porque você não tava preparado o suficiente e por último você vai ter que ter o seu ticket pra entrar né cara tem que estar com tudo no esquema pra embarcar conhecimento preparação e estratégia pra mim são os três pilares pra gente conquistar qualquer coisa essa pegada do trem cara fala muito sobre como as pessoas hoje romantizam as oportunidades eu só quero se o Tiago Nigo for em casa eu só quero se o João J fala pra mim na live que eu vou dar certo eu só quero que se o meu pai só quando o governo começar quando o meu professor da escola acreditar em mim quando o meu pai quando a minha mãe muito romantizado e eu acho que a maioria das vezes o trem da vida passa como livros jogados na rua como um pai brigando pra você não quero fazer o trem cara e eu acho que a gente tem que ficar ligado pra essas oportunidades porque é isso que muda a nossa vida né cara as oportunidades que a gente às vezes não enxerga mas que estão ali então independente o ponto é independente de pai ou de mãe ou de professor ou de qualquer pessoa que vocês tenham na vida de vocês para de olhar para as pessoas começa a olhar para as situações que estão te envolvendo porque de repente você está ali simplesmente sem óculos e você está ali cheio de oportunidades para agarrar é só você colocar os óculos ou às vezes se você não tem óculos é só você acreditar puxar para si e começar a agarrar o que acontecer é o que eu sempre fiz na minha vida e até hoje deu certo mesmo não tendo um pai falando presente né tive um pai mas não um pai presente falando qual caminho eu deveria seguir cara incrível me diz uma coisa então agora eu estou curioso sobre teu pai qual foi a maior lição que você aprendeu com ele eu tive duas lições que na verdade são a mesma lição só que com dois duas lições diferentes na mesma situação o japonês tem um negócio muito de honra né cara meu pai primeiro filho marido vou trabalhar até morrer ou ficar doente para nunca deixar minha família passar fome mesmo que a gente esteja quase não vai acontecer meu pai fez meu pai deve ter criado umas dez empresas na vida dele falhou todas mas nunca desistiu de tentar até hoje nunca desistiu de trabalhar nunca desistiu deu uma coisa errada no dia seguinte já estava fazendo outra disciplinado para um caralho metódico fazia acordava quatro da manhã trabalhava vinte e uma horas peguei isso dele gostei pai isso é foda mesmo porque eu só via né como meu pai trabalha vinte e uma horas por dia eu não via meu pai eu só não conversava com meu pai quando meu pai chegava em casa minha mãe não deixava deixa ele descansar filho ele só tem três horas de sono hoje era foda isso não é incentivo para pais serem assim etc é só que cada um tem sua vida e a vida nunca é perfeita a gente tem que se adaptar à nossa realidade e aprender com pontos fortes e fracos a segunda coisa é a mesma coisa eu não quero trabalhar tanto igual meu pai vinte e uma horas por dia dezesseis tá bom dezesseis tá bom mas eu não preciso me matar de trabalhar e eu posso trabalhar dezesseis horas por dia tendo dois três médicos me acompanhando pra cuidar da minha saúde pra ter certeza que eu tô não só na alta performance de trabalho mas que os meus órgãos estão funcionando bem que minha vida tá bacana então eu acho maneiro mas tudo tem um limite né esse extremismo me incomoda então com meu pai eu aprendi método responsabilidade disciplina e fazer acontecer honra ninguém nunca conquistou você o primeiro tô aqui pra isso pra fazer o que ninguém nunca fez porque ninguém nunca deu o sangue necessário pra acontecer e a segunda coisa foi faça isso mas faça com um filtro ou tire pelo menos uma semana pra ir pra Disney descansar aproveita a grana aproveita a família leva os pais pra jantar no restaurante na pizzaria etc saiba eu não acredito em equilíbrio mas eu acredito também que a gente não precisa ser 100% só uma coisa quando teu pai olha onde você chegou o que ele te fala pergunta difícil hein cara meu pai e minha mãe até os meus 27 anos de idade achavam que eu era um maluco ou seja recente você tem 31 muito até eu pagar a primeira janta deles e realizar o meu sonho eles achavam que eu era um maluco na escola eu era um dos piores alunos aprontava vou contar um segredo aqui eu fui expulso de uma escola cara você tem noção o que é você ser expulso do ensino público que a galera já é zoeira cara de zoeira você foi de tanto que você zoou de tanto que eu aprontava cara entrei na faculdade que a gente é legal essa pergunta porque tem a reflexão do outro lado né e é importante pra galera saber não é tudo flores passei numa bolsa pra engenharia mecânica um ano depois abandonei não gostei da faculdade tava ganhando mais no trabalho de chão de fábrica né voltei um ano depois arrependido pra faculdade mecatrônica fiquei dois anos também não gostei fui pra fora abandonei a faculdade cara e depois eu retornei e eu matava a aula da faculdade pra ficar jogando truco com os pedreiros e as meninas da cantina eu não era um bom aluno eu tem esse outro lado cara da gente que que as vezes a gente não se liga que nós somos seres humanos normais né cara e perdi a linha puta que pariu qual que era a pergunta mais o que que teus pais acham pensam quando quando vê onde você chegou e aí meus pais eu acho que eles oravam todo dia por mim dá um jeito desse menino Deus cuida desse menino eu não sei qual vai ser o futuro dele porque apesar de eu ter começado a trabalhar cedo cara eu né era um adolescente normal que saia que curtia que aproveitava né e mega meus pais japonês meu pai japonês mega conservador sim eu era até os meus 27 anos eu era ovelha negra da família quando eu fui pra fora fugiu de casa abandonou a família não deu certo no Brasil vai fracassar fora agora também porque até aquele momento eu nunca tinha conquistado nada sim dos 18 aos 20 e poucos anos nunca tinha conseguido estágio meu filho vagabundo não quer trabalhar e eu gostava muito de computador né por isso que eu defendo os introvertidos sim hoje eu dou consultoria de inteligência artificial eu construí um dos primeiros submarinos dos Estados Unidos autônomos robóticos que cuidam da costa americana participei do projeto construí um drone antes da DJI da China um projeto de Harvard antes de drone ser popular eu manjo de tecnologia sim mas porque eu sempre gostei de computador meus pais achavam que eu era maluco imagina falar de computador 10, 15 anos atrás viciado não quer viver a realidade tem que tirar castigo pra esse menino uma semana sem computador cara eu chorava eu adorava eu era ovelha negra fui pra fora voltei e comecei a trabalhar com educação quando ele começou a dar certo na vida abandonou tudo pra fazer trabalho social quando começou MIT quando começou a ganhar bem e eu ganhava bem lá né largou tudo agora só fica viajando aí fica aí indo pra pros lugares conversar com as pessoas montei minha primeira empresa vai seguir os caminhos do pai vai fracassar 10 empresas quando tiver 60 anos vai perceber que era só ter prestado um concurso público era só entrado numa empresa meu pai filho você quer que eu te vai passando o tempo eu acho que eles foram ficando mais calejados né mudaram até a comunicação filho você quer que eu te ajude a comprar um apartamento filho você quer que eu te apresente pra um amigo do pai que eu acho que ele tá contratando ali na empresa dele 1.500 reais por mês você trabalha ali no chão de fala eu te apresento e eu até ali até os 27 anos cara autenticidade no limite seguindo 100% minhas convicções os meus sonhos tudo que eu falei aqui nesse podcast deu certo hoje eu sou o contrário hoje minha mãe vai pra igreja e tem as rodas de oração das velhinhas né e ela fica lá meu filho foi pra fora meu filho não sei o que lá orgulho da família meu pai onde ele vai cara pros amigos cara meu filho é mó foda foi pra fora representar hoje empresário de sucesso doido né eu não tive nenhum apoio dos meus pais até os meus 27 anos com exceção dessas raras palavras muito duras quer pegar vai você que me ajudaram de uma maneira indireta sabe então essa foi interessante interessante essa pergunta tem um outro lado da história aí que bom que tu puxou que eu acho que ele é importante cara inevitavelmente todas as vezes que a turma vem aqui no podcast e rola família eu quero saber eu acho que é importante eu sou top 3 né top 2 é eu quero saber família é eu tá em segundo né cara como que você é feito você foi você foi feito no ferro ou com ferro né mano de todos os lados de todos os lados né cara você foi feito no ferro com ferro vou te fazer umas perguntas rápidas de bate pronto falou quando você pensa em uma pessoa focada quem é a primeira pessoa que vem na tua cabeça Neil Armstrong por que primeiro homem a pisar na lua imagina o quanto ele teve que estudar e se esforçar pra ser o primeiro homem a ir pra uma viagem espacial na lua e a coragem que ele precisou ter e todo o conhecimento de engenharia tecnologia pra se virar em todos os ambientes e situações possíveis qual foi o teu filme em predileto Harry Potter e Senhor dos Anéis desculpa esse é o que eu falo porque é mais popular a fantástica fábrica de chocolate versão original de sei lá 1980 que era um menininho que não tinha nada e do nada ele foi acontecendo as coisas e no fim ele tem a fábrica inteira de chocolate e me inspirava qual foi o último investimento que você fez no último ano até 100 reais que você achou top até 100 reais até 100 reais é comida né até 100 reais é comida experimentar coisas diferentes fui experimentar fígado de pato fui experimentar um monte de coisa comida eu adoro comer cara se fosse mais do que 100 reais eram outras coisas mas menos comida com certeza quando você pensa numa pessoa resiliente quem é que vem na tua cabeça meu pai e minha mãe endividados três filhos pra cuidar quase passando fome vivendo com cesta básica doada pela faculdade meu pai sempre tentando se reinventar e minha mãe puxando a casa né cuidando de tudo ganhando dinheiro mantendo a família funcionando sem nenhum filho fazer comunidade carente assim né a a porta pra muita besteira é é grande e minha mãe cuidou de todo mundo lá no ferro fogo mas cuidou Tomoto qual foi a maior groselha que você ouviu nos últimos 12 meses ah tem várias puta a maior é difícil manda umas duas larga tudo pra viver seus sonhos groselha puta que pariu pra mim é a maior de todas larga tudo pra viver seus sonhos larga tudo pra viver seus sonhos não preciso estudar sem faculdade sem nada e esse negócio que tá hoje na internet fórmula mágica não sei o que lá é muito apesar de Harry Potter ser meu top 3 filme preferido é muito Harry Potter né Harry Potter o menininho que ficava no armário dormiu o dia inteiro não fazia merda nenhuma do nada da noite pro dia parabéns você passou na melhor universidade do seu mundo de magia sem fazer merda nenhuma quantas pessoas estão iludidas com esse sonho estão lá trancadas nos seus quartos ou no sofá ou na cama etc sem fazer merda nenhuma só esperando a carta de trabalho da faculdade da empresa seja lá o que for quando tiver um sócio quando tiver síndrome do Harry Potter é síndrome do Harry Potter tomou qual foi o hábito que você implementou na tua vida nos últimos dois anos e que mudou muita coisa que você não fazia hoje você faz nos últimos dois anos cara se fosse nos últimos quinze anos eu ia falar fazer sem vontade tem que fazer faz tem que estudar dezesseis horas estuda acabou ponto não tem discussão fazer sem vontade é bom hein só faz só faz enfim é as pessoas se romantizam nos últimos dois anos saúde porque eu percebi que eu tava trabalhando pra caramba e eu precisava de um médico pra me acompanhar pra ter certeza que eu tava saudável que eu tava sentado na poltrona durante dezesseis horas por dia de uma maneira bacana que eu tava com alimentação bacana etc hoje eu tenho condição de ter uma um médico pra me acompanhar e uma pessoa pra fazer minha comida regradinha com os nutrientes certinhos o que que é Deus pra você? Deus pra mim é tudo eu acho que eu sou um milagre eu não sei se eu chegaria aqui igual tu falou ah pai mãe e tal eu acho que foi Deus cara como que um garoto de 14 anos vê livros na rua e fala vou levar pra casa e minha mãe ainda reclamou vai levar traça um monte de barata que vai formar esse negócio aqui não mãe confia vai dar bom eu era tímido eu não falava meu apelido até os 20 anos de idade era sombra porque eu ia pros lugares com meu pai e eu não eu era tímido ao ponto de não cumprimentar as pessoas com 20 anos de idade adulto barbado eu não conseguia cara era quase uma fobia social e com 14 anos eu tava batendo de frente com a minha mãe que eu nunca fiz na vida eu vou levar mãe vai dar bom quero montar uma biblioteca meu sonho Deus não sei como algumas coisas vieram não sei explicar não dá pra explicar a gente só sente mas antes de eu te fazer a última pergunta onde que a turma te acha nas tuas redes sociais Matheus Tomoto com TH em todas as redes Instagram Youtube Telegram Tik Tok Matheus Tomoto Tomotinho é o seguinte imagina que você tem a oportunidade de mandar uma única mensagem e essa mensagem vai chegar em todas as pessoas no planeta Terra vai chegar onde quer que elas acessem um outdoor na internet na TV no jornal num banner onde ela naquele país onde a turma vê vai estar lá vai estar traduzido em todos os idiomas embaixo vai estar lá by Matheus Tomoto e vai passar é uma chance é um trem que mensagem que é essa? se eu tivesse um banner eu só escreveria uma palavra acredita acredita a gente falou do trem da vida né a maioria das pessoas não entra no trem da vida porque nem acredita que ele existe a maioria das pessoas nem acredita que elas tem direito ao sucesso a maioria das pessoas nem acredita que elas podem realizar todos os sonhos delas a maioria das pessoas não acredita que elas podem fazer o infinito elas podem ir para onde elas quiserem realizar o que elas quiserem eu fui uma pessoa que tinha tudo para dar errado na vida cara vim de uma família simples que depois se endividou passou um monte de necessidade escola muito precária e etc eu tinha tudo para dar errado na vida cara e mesmo assim consegui chegar em Harvard MIT, Stanford e um monte de outras universidades eu acredito que a gente romantiza demais a vida e esquece demais de olhar ao nosso redor que a maioria das pessoas está vivendo nas suas próprias bolhas imaginando dentro do mundinho delas qual que é o caminho mais romantizado gostoso e divertido para realizar seus sonhos na verdade o melhor caminho é o caminho que existe só isso então acredita mais nas pessoas que estão na sua volta acredita no seu pai acredita na sua mãe de repente o que ele está te falando é o caminho é uma oportunidade de você seguir um caminho mesmo que seja duro mãe, pai acredita no seu filho de repente o que ele está te falando é uma dor muito forte dele talvez ele não tenha a mesma capacidade de comunicação e sabedoria que você ele está te dando um sinal de algo que é muito importante para ele você não está escutando acredita nas pessoas à sua volta acredita em Deus acredita que existam as oportunidades a partir desse momento cara tudo pode acontecer inclusive aquilo que você acha que é inimaginável ou impossível eu achava muito bom que isso hein Lucão esse é Matheus Tomoto aqui no JJ Podcast galera segue o cara grande abraço comenta curte compartilha porra que aula meu irmão obrigado até o próximo JJ Podcast valeu valeu tchau